Olá, eu sou a Aria Lopes e a partir de agora você está convidado para fazer um passeio junto com a gente na nossa nova série Caminhos da Fé, aonde nós falaremos da arquitetura e a história por trás das paróquias mais antigas da cidade de São Paulo. E hoje nós estamos na aldeia de Carapicuíba, que foi fundada em 1580 e é considerada um patrimônio nacional. É tida também como um dos únicos exemplos que se manteve nas antigas aldeias jesuítas. A aldeia de Carapicuíba é uma aldeia fundada pelos jesuítas. Aqui data de 1850. É um quadrilátero próprio das construções jesuítas. Embora a história não acredita que o padre José de Anchieta passou por aqui, mas foi fundada por ele, uma das 12 aldeias fundadas por eles, para que os padres que estavam ali no Lago São Bento, o padre do colégio, viessem para cá também com os índios. Foi criada para proteger os índios dos bandeirantes e também da escravidão que era própria desse tempo. A aldeia de Carapicuíba é formada por 21 casas germinadas que foram construídas lado a lado formando uma praça. Já a capela foi dedicada a Santa Catarina de Alexandria e foi construída em 1736. Nela encontramos imagens antigas e um singelo altar. É um estilo jesuíta mesmo, muito simples, como pode notar. O altar encrustado na parede é muito simples, que é o estilo jesuíta assim, simples. Não tem adornos nas paredes, nada, só no altar. O espaço entre a fachada da igreja e a cruz do adro era considerado sagrado, segundo os jesuítas locais, porque ali o demônio não tinha o poder de se fazer presente. E daqui, da fachada da igreja até a cruz que está no meio da praça, é um espaço considerado sagrado. O jesuíta fala assim, esse espaço aqui, o diabo não tem poder. Então permanece ainda as nossas missas campais acontecem nesta região. A capela está localizada a 30 minutos da cidade de São Paulo e está aberta à visitação. Ariela Lopes, para a Rede Vida de Televisão. A CIDADE NO BRASIL